Aqui é o Paulino Fosso sempre dando uma força para vocês como prometido eu falei que quando chegasse a ferramenta que ajuda muito na manutenção do carro e várias outras coisas eu ia mostrar um vídeo acabou de chegar logicamente quando chega do correio na frente ele você tem que dar um abrir para verificar se é o isso que você pediu sempre é que já foi verificado na frente do cara né do cara que faz a entrega eu já vi que está pacificadinho tudo bonitinho por enquanto aí espero então pulando por aí algumas coisas tipo que vem pedra etc espero que não seja o meu caso porque isso aqui tem dó de as pessoas que acontece isso vamos ver se vai não é acho que não é bem no caso comprei numa uma casa boa aí aí e isso mesmo beleza é isso aí queria esse equipamento há muito tempo é isso aqui vai ser a mãozinha na roda eu aconselho vocês comprar um jogo de soquete não precisa necessariamente esse tem aí varia aí pelo que eu pesquisei existe aí jogo de soquete de 30 reais até uns 700 reais é mas esse que eu porque eu tenho um histórico sobre uma ferramenta que eu comprei uma vez que não valeu muito a pena comprei a ferramenta e elas bem soltou então vocês não devem comprar nem é melhor dependendo da do que vocês usem nem é melhor e nem é pior vai em marca mesmo pesquise isso que eu falo assim pesquise na internet mesmo eu comprei uma marquinha mais ou menos quer dizer boa marca boa mas não é aquele jogo completão profissional mas vai ajudar bastante sim com certeza vamos ver aqui vamos ver o que que ele possui apesar que já foi bastante pesquisado é deixa eu ver aqui a maletinha é aí de um plástico duro e se eu lembrar mas trava bem da hora em extrava por enquanto parece resistente vamos ver opa eita nós tem é bonito miami Vamos ver aqui, isso mesmo, bem legal, tenho aqui mostrando os números do soquete, 14, 15, 14, 15, 17, 15, 16, 17, 18, beleza, deixa eu ver aqui, 19, 21, 21, 21, 22, 23, 24, é isso mesmo, 27, 30, ele pula alguns, mas provavelmente é porque não se usam muitos ali, deixa eu ver o material, é fino mesmo, é porque quando você vê uma ferramenta e o brilho dela é meio fosco, aí provavelmente não vai, aí o ferrugem vai tomar conta, mas esse aqui é pesadinho, ó, pesadinho, bonitinho, tem um extensor aqui, nossa, aqui já é um pouco mais pesado, você já vê que o trem é de gabarito mesmo, trem é violento, ah, que beleza, hein, isso aqui ó, é o canal, pra trocar a bateria de carro, dependendo do carro, trocar ali, é, fazer a troca de óleo, tipo assim, deixa eu ver, dependendo do carro, pode ser essa aqui, a 12, o meu é, ah, ali, né, mas tem alguns carros que não são, pode ser aí, nossa, é uma mão na roda mesmo, eu aconselho muito, muito mesmo, aí, comprar esse negócio, olha só, velho, que da hora, então aí tem o, nossa, o peso, opa, é isso mesmo, vem galerinha, aconselho comprar que vai ser uma mão na roda, agilidade total, mas com esses acessórios, eu estou mostrando aí, vai ser a mão na roda mesmo, vou sentir falta, se você quer fazer as suas manutenção, você mesmo aí, de cara, essas coisas, acho que vai valer total a pena comprar, não precisa de comprar necessariamente esse modelo, tem mais doido, tem mais doidos, tranquilos, tem aí, os mais tranquilos, opa, tem, é fino mesmo, ó, como você vê, encaixou, acho que é para tirar, acho que é, é, isso mesmo, aí tem a trava aqui, que da hora, ó, que da hora, catraca, né, bem da hora, bem da hora, então, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, mostrando detalhe por detalhe, acha que falta alguma coisa, aí, deixa nos comentários, ou, dê um joinha aí, para dar uma força no canal, para eu não saber se está bom, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, pessoal, fui!